Hoje nós estamos votando a alteração de algo que é muito importante. Eu poderia vir aqui e usar toda a linguagem técnica e jurídica de quem sabe muito bem a discussão e a responsabilidade que tem dentro de uma Câmara de Vendedores e de quem passou o final de semana todo comparando tudo o que está aqui nesses caramassos de folha com estes aqui que são do ano passado. O plano plurianual que foi apresentado a esta casa no ano de 2017 e que valeria por 4 anos com as alterações que nós estamos votando neste momento, que são todas estas aqui. Ou seja, nós estamos alterando 90% do plano plurianual. Nós não. Vou corrigir. Desculpa os meus colegas vereadores. Quem está alterando é o executivo municipal. E ele altera incluindo projetos, ações e excluindo algumas que são possíveis, sim. Mas que precisam obedecer uma regra. E principalmente depois da instituição da Lei de Responsabilidade Fiscal do ano 2000. Justamente para que a verba pública, o dinheiro público fosse melhor fiscalizado. através desses instrumentos que são o plano plurianual, que é votado no primeiro ano de um governo para 4 anos, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que dá as diretrizes dos programas que serão executados com dinheiro público, e a peça orçamentária, que é o último projeto que a gente vota em cada ano para o ano seguinte, com todas as receitas e despesas do município. Ou seja, mais ou menos como na nossa casa, o que entra é aquilo que a gente sabe que a gente tem para poder gastar. Óbvio que no meio do caminho pode entrar lá um brinde, alguma coisa a mais, um emprego novo que surgiu para alguém da família, e aí ele tem um plus nos governos também. Só que esse plus precisa ser encaminhado para a Câmara de Vereadores, aberto um crédito adicional especial, porque ele precisa constar dentro desses documentos. Porque senão como é que a gente vai fiscalizar um dinheiro que veio para a Prefeitura? Porque esse é o nosso papel de fiscalizador. Ele tem muitas alterações em diminuição. E aí eu falei aqui para vocês uma delas. R$ 81.487.321 no programa de ampliação com qualidade de acesso à educação. Isso está sendo reduzido. Peguei ano a ano. Em 2018 a previsão era de R$ 223 milhões, passou para R$ 221. Em 2019 a previsão era de R$ 241 milhões, passou para R$ 224. No ano de 2020 era de R$ 260 milhões, passou para R$ 234. No ano de 2021 era de R$ 280 milhões, passou para R$ 242. Ampliação da oferta de vagas com a qualidade de acesso à educação infantil. A previsão para 2018 era de R$ 7,2 milhões, passou para R$ 3,7 milhões. Em 2019, R$ 7,7 milhões passou para R$ 6,1 milhões. Eu vou ler 2018 porque na verdade é uma das preocupações maiores que eu tenho. Ok, a prefeitura disse que não arrecadou e não tem como cumprir com essas metas e com esses valores. Mas o valor aqui, vou dar um exemplo para vocês, que era de R$ 223 milhões, passou para R$ 221. Mas a meta em percentual não diminuiu em nada. Quer dizer, o que se previa no ano passado com R$ 223 milhões é a mesma meta percentual que se tem com R$ 221. Então, se eu queria botar 10 crianças a mais numa escola por esse valor, eu vou continuar colocando 10 crianças a mais com R$ 2 milhões e menos? Então, isso não é um plano plurianual. E a gente teve uma reunião. Depois, agradeço ao líder do governo, o vereador Sérgio Hutch, que chamou o secretário da Fazenda, chamou o assessor jurídico da Prefeitura. E a gente contou, junto com a Cofim, junto com a Marcela, que fez um trabalho brilhante de investigação de tudo isso aqui também. Tudo isso aqui, ela também já chegou, aqui dentro dessa pasta tem as minhas emendas, tudo o que a gente alterou no PPA, no Orçamento, na LDO. Ou seja, tudo o que deveria ser muito transparente e a gente saber exatamente por que diminuiu R$ 81.487.321 da educação, hoje a gente vota sem saber exatamente aonde que vai parar. E que forma isso se reduziu para o orçamento? Por que não se priorizou a educação? O que se priorizou? Então, sinceramente, isso aqui, para mim, é uma alteração que a gente tem vindo na data errada. Porque, primeiro, se dizia que esse era o maior problema, já vai ser rápido, a gente. A data errada. Eles protocolaram a lei de diretrizes orçamentárias que deve ser feita em cima de um PPA. Já em lei, fizeram tudo em cima deste projeto de lei que nós estamos aqui para contar hoje. Ou seja, um pipino, um erro em cima do outro e a nossa prefeita viajando nos Estados Unidos para falar do exemplo que é a cidade de Novo Amor com o empréstimo do BID. BID, aliás, que não está detalhado no PPA. Que não traz aqui quanto dos milhões vão ser investidos nas obras que a gente sabe que estão acontecendo. Por que isso não é detalhado aqui? Para a gente saber exatamente cada centavo que no futuro a população vai ter que pagar. Porque esse BID não é um presente, é um empréstimo. Então, para mim, em resumo, para encerrar, hoje a gente vota algo que define o futuro do cidadão hamburguense para os próximos dois anos e meio sem ter certeza do que está votando. Estudando, fazendo o tema de casa, mas tendo do outro lado uma administração que, inclusive, desrespeita os vereadores, porque no momento que estendo aqui numa reunião que concorda que está errado, que assume para a gente que fez errado e precisa corrigir, corrigir de uma forma que, sinceramente, eu não consigo entender, porque me dou apenas algumas letrinhas e algumas coisas. De fato, sentar e fazer o seu tema de casa para melhorar a questão orçamentária do município, eu não vi eles fazerem. Então, bem complicado dizer sim aqui, bem complicado dizer sim para a população com diminuição na educação, como a gente está pautando, quando a gente tanto vê que a educação é a solução do nosso país, não só no futuro, mas no presente também. Então, senhoras e vereadores, eu, com a consciência bem tranquila, eles sabem que eu fiz todo o meu tema de casa aqui, inclusive sentei numa reunião para discutir com eles, para ajudar a corrigir, inclusive a responsabilização fiscal que é prefeita pode ser denunciada e aí pouco a gente vê da parte deles a correção, não tem como dizer sim a um projeto como esse.